Inscreva-se no nosso canal, para não perder nossos vídeos, e ative as notificações clicando no sininho, e se possível clique em gostei. Obrigado. As Aventuras de Poliana, de Iris a Bravanel, estreia esta noite no SBT como a maior aposta do SBT em dramaturgia em todos os tempos. Trata-se da novela mais cara, mais longa e com o maior investimento comercial já produzida pela emissora. A previsão é que tenha mais de 500 capítulos. Ou seja, a novela deve durar até por volta de 2020, ao contrário de Carinha de Anjo, que termina, As Aventuras de Poliana ganhou cidade cenográfica própria, vai ocupar dois estúdios do SBT, 7 e 8, e terá muitas cenas externas, inclusive algumas rodadas no sertão. O SBT não revela valores, mas a coluna apurou que muitos capítulos iniciais já vão passar dos 120 mil reais. Para o SBT de fato o maior investimento já feito em dramaturgia. Mas, vale lembrar, em média uma novela da Globo custa até o dobro disso só por capítulo. No caso do SBT são apenas alguns capítulos que terão esse custo, 120 mil reais. Diluindo o valor em 500 episódios, segundo a coluna apurou, o custo de As Aventuras de Poliana deve passar dos 17 milhões de reais. Mas, há uma contrapartida comercial, a novela, inspirada no romance de Eleanor H. Porter, chegará ao ar com enorme aparato de produtos no mercado. Bonecas, CD, DVD, material escolar, roupas, brinquedos etc. são parte do investimento pesado que a emissora está fazendo em licenciamento e marcas. A aposta do SBT em seu novo produto pode ser mensurada pelo momento em ela está indo ao ar, Poliana está sendo lançada em pleno início de nova novela da Globo, Segundo Sol, e à beira do início da Copa do Mundo da Rússia outra exclusividade da Globo. A direção da novela do SBT é de Real do Bore. Nos papéis principais estão artistas como Larissa Manoela, Milena Toscano, Dalton Vig e Flávia Pavanelli, entre outros. Clássico da literatura infanto-juvenil, Poliana foi lançada pela escritora Eleanor Porter em 1913, logo se tornando um best-seller. O sucesso e a repercussão foram tão grandes que surgiu um termo síndrome de Poliana que é usado em pessoas com otimismo excessivo ou impensado. A história foi contada na TV e no cinema várias vezes. A primeira versão cinematográfica é de 1921 filme mudo. Colunista no Twitter, no Facebook ou no site Ops. 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 Obrigado.